Esse é para os tatuadores. Como adicionar um horário na sua agenda? Clique no ícone de agenda no canto superior direito. E no calendário clique no dia do agendamento. Aqui você já tem as principais categorias para escolher. Clique na categoria do agendamento. Clique em cima do horário que apareceu. Agora você pode editar os detalhes. Qual o valor do serviço? Dê um título. Defina o início e o fim do compromisso. Clique em salvar e pronto. Para agendar tatuagens é ligeiramente diferente. Clique em tatuagem. Defina qual o cliente. Essa pessoa precisa estar registrada no TatuaE como seu cliente. Veja como adicionar novos clientes no outro tutorial. Agora selecione o cliente. Crie um título. Defina o início da sessão. Defina o valor. Você pode, inclusive, escolher fechar o dia inteiro para esse trabalho se preferir. Sem essa de esquecer do horário. Você pode escolher notificar o cliente um dia antes e uma hora antes da sessão. Tudo pronto! Agendamento realizado com sucesso. Bom trabalho e segue o baile!